Já parou pra pensar que a gente tá há menos de dois meses pro Natal? Tá aqui ó, imagens da casa iluminada do nosso querido Martin, eletricista ali do Morro da Goiaba, né? Enchendo a tela, pode encher a tela aí pra gente conferir as imagens aí do Morro da Goiaba e Topava Norte, a casa mais iluminada no Natal aí no Brasil, é de Blumenau, coisa linda, hein? Por que que a gente tá mostrando isso pra você aqui já no Balanço Geral, no comecinho do BG de hoje? Porque os preparativos estão a mil, né? O seu Martin ali, a equipe dele, né? A família já preparando aí a casa iluminada, porque em breve, já nos próximos dias, teremos o acendimento das luzes e olha quem tá lá, nesse momento na frente da casa iluminada. Já tem algum pisca-pisca montado aí, ô Marquinho? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral Blumenau. Não só tem já algum pisca-pisca montado, como a casa já tá com muitas lâmpadas montadas, preparada aqui na Rua Antonina, no bairro Topava Norte, pra pelo 29º ano seguido, ficar com uma casa mais iluminada aqui da nossa região, até mesmo do país, durante o Natal. E pra falar mais sobre a casa, sobre as preparações pra este ano, vamos falar com o responsável por toda essa montagem, por toda essa história bonita de Natal que temos aqui em Blumenau, que é o seu Martim, proprietário da casa eletricista, que faz toda essa montagem junto com a família, né, seu Martim? Boa tarde. Boa tarde, Marco, boa tarde, Rodrigo. Pois é, bastante trabalho, nós já estamos desde agora envolvidos nesse trabalho, a verdade, a gente começou em fevereiro e já estamos aí com praticamente mais de 80% da iluminação colocada já. E quais serão as principais novidades deste ano, seu Martim? A novidade tem bastante, a gente fez um rancho novo, do presépio novo, né, mais amplo, mais seguro, vai ter mais espaço pra só ficar lá de baixo. Nós temos um terraço atrás, que o ano passado era só uma cerca ao redor, foi iluminada, esse ano a gente cobriu ela toda por cima, então as pessoas vão entrar de baixo da iluminação lá também, vai ser um negócio bem bacana mesmo pra só visitar. E quantas lâmpadas que teremos neste ano? Já foi feita essa conta? Não, essa conta a gente faz só na última semana, porque a gente, como eu comprei, compramos tranquilamente mais de 40 mil lâmpadas novas este ano, com patrocínio, né, mas como foi tirado muito a iluminação velha fora, que vai desgastando, vai ressecando, só que essa contagem geralmente a gente faz uma semana antes da abertura de Natal. E a expectativa tá em quanto, mais ou menos? Olha, o ano passado foi 875 mil lâmpadas, né, e esse ano eu vou deixar pra falar na última semana, que aí eu gosto de fazer uma contagem certinha, pra dizer assim, ah, eu vou botar 5, 6 mil, talvez não chegue isso, então vamos deixar na última semana. E o espírito de Natal, ele também é muito vivo, né, quanto a essa montagem, quanto a sua casa, assim, iluminada, tão bonita, vista de longe, inclusive lá debaixo da Via Express é possível ver a casa iluminada aqui em cima, no Morro da Goiaba, no Itopava Norte. E o espírito de Natal, ele é tão vivo que as pessoas ajudam também o senhor, de certa forma, com os custos. Quanto que é esse custo de energia elétrica que o senhor tem por conta da casa iluminada, e como que as pessoas podem ajudar? Ah, o custo da energia, só pra ter uma ideia, o ano passado deu mais 6.800 reais de energia, né, então esse ano o custo vai ser muito grande ainda, porque a gente não tem energia solar ainda, mas a partir do ano que vem, senhor, que o ano que vem a gente já tá praticamente começando a instalação das placas solares, e aí o ano que vem já estamos com energia solar aí. E como que as pessoas podem ajudar? Bom, pode ajudar, nós temos patrocínio, se alguém quiser colaborar num patrocínio, pode ajudar, só entrar no Instagram da casa, Casa Iluminada, ou no Face, ou também vai ter as caixinhas de contribuição espontânea, tanto lá no Presep, quanto aqui em cima, então quem puder colaborar com a gente, a gente agradece. Muito bem, muito obrigado, senhor Martim, parabéns por mais um ano vigésimo no ano seguido, fazendo todo esse trabalho tão legal de Natal, mantendo o espírito de Natal vivo na Casa Iluminada, aqui na Rua Antonina, no bairro Topava Norte. É o trabalho do senhor Martim e da família, que a partir do dia 15 de novembro, já vai estar aberto para visitação do público, Rodrigo. É isso aí, Marquinho, inclusive com a presença do Frei Nelson, do padre João Bachmann, ali na abertura dia 15 de novembro, no dia do feriado e da proclamação da República, a comunidade vai poder acompanhar de perto o acendimento das luzes da casa do seu Martim Grodinski e da família toda ali que nos acompanha na Itopava Norte, o famoso Morro da Goiaba, falou o repórter Marco Aulério Júnior. Obrigado aqui, Marquinho, pela participação. Obrigado.